A CIDADE NO BRASIL O bagulho é doido, mano, eu te dou o papo Tu não é 022, tu é 024 Porra, eu mando na improvisada Na sonho de um resplê, porra Dá a forma lá de básica Tá ligado, meu parceiro, tu falou Tu sabe que eu chego na novinha cheia de amor Tu acha que é brabo, mas tu não anda de skate Tu quer tirar onda, mas pegou o resto do meu leite Eu chego na levada, mano Eu mando na moral Diz pra mim se meu leitinho tá aqui devolvendo legal Porra, na sacacidade Ela disse, ouroxe, perdeu comigo a virgindade Eu não entendi, tu falava que era transante Da bolha é muito sério, eu vim lá do bandeirante Mas você não chupou aquele mamilo Meu leite te sustentou cheio de lactobacilo No bagulho, logo no sapatinho Você que chupou o meu leite Depois vendeu da noni Porra, eu mando na improvisada Quando você discutiu, eu queria me bater os caralho Eu não entendi, na união Caralho, união, tu pegou minha erna, é mais meu irmão Samurai tá com a blusa do Emicida Vai viver pra caralho, porque meu leite é longa vida O ritmo é esse Corre, peguei a erna não Eu concordo